E aí pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo eu vou estar mostrando como você desativar o tema que está lá dentro do aplicativo de contatos do seu celular Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele celular que é para você estar contribuindo com a família JTECFONE Bom, vou estar vindo até o aplicativo de contatos aqui do meu dispositivo Logo em seguida, vou até a opção de corrigir e gerenciar, aperto em configurações e aqui dentro vem até a opção que vai ter tema Que no meu caso vai estar ativado claro e eu vou estar selecionando a opção de escuro ou então padrão do sistema para desativar o modo claro Vou colocar padrão do sistema e em seguida já vai ter desativado o modo claro aqui dentro das configurações do aplicativo de contatos do meu celular Então é uma função bem básica de você estar realizando sem dificuldade alguma E no mais eu espero ter ajudado vocês com mais esse truque aqui dentro do canal e até a próxima família JTECFONE